Música Crescer de forma responsável e sustentável exige muita dedicação. Trabalho intenso e o principal, paixão pelo que se faz. Kando é uma palavra japonesa que exprime sentimento de profunda satisfação e de intenso entusiasmo quando nos deparamos com algo de excepcional valor. É o que motiva a Yamaha a oferecer os melhores produtos, serviços e experiências, honrando tradições que nos acompanham em todas as nossas escolhas. Tivemos a ousadia de dar o primeiro passo e a coragem de encarar o desconhecido. Em 1970, nos tornamos a primeira subsidiária internacional da Yamaha e a primeira fábrica de motocicletas e motores de polpa do Brasil. Começamos então a desenvolver tecnologias que impactaram uma nova geração de produtos. Inovando ao lançar os primeiros modelos de moto com injeção eletrônica. A primeira motocicleta de 250 cilindradas 100% bicombustível do país. E também o primeiro scooter com freios ABS nas duas rodas. Encaramos o desafio de implementar no Brasil a primeira estrutura de serviços financeiros da Yamaha no mundo. Com banco de varejo, consórcio e corretora de seguros. Criamos a primeira empresa de logística do grupo no planeta. E seguindo a estrada do pioneirismo. Nos tornamos também a primeira Yamaha no mundo e a primeira montadora do Brasil a oferecer a possibilidade de uma jornada de relacionamento 100% digital. Onde o cliente escolhe o que comprar, como pagar e onde receber. E essa busca incessante pela melhor experiência de nossos clientes e excelência na qualidade de serviços e produtos, transformou a Yamaha Motor do Brasil e a fez conquistar novos mercados, além das fronteiras, exportando para 11 países. Vivemos pela emoção. Sentimos de perto a adrenalina que segue pulsando em nosso DNA. Apoiamos competições importantes no país. E levamos talentos brasileiros ao exterior. A poeira no rosto e o cheiro da terra. O frio na barriga da motovelocidade. A sensação de domar a natureza. A briga pelo pódio. As vitórias em todos os terrenos. Assim nos sentimos vivos, pulsantes. É o campeão! É o campeão! Desde 1985, instalamos nossa fábrica em Manaus, no coração da Amazônia. Impactando positivamente a maior floresta tropical do mundo. Nossas atividades vão além da capacidade da nossa linha de produção. Temos como uma das principais filosofias da marca, deixar um legado tanto para os nossos colaboradores, quanto para a sociedade. Criamos oportunidade de profissionalização por meio de projetos sócio-educativos destinados à população mais vulnerável. Isso se traduz em aumento de renda e melhoria de vida da comunidade. Por meio do programa Oficina Escola Mecânica de Motocicleta, projeto reconhecido pelo MEC em parceria com o Promenor Dom Bosco, cuidamos dos jovens e da comunidade, oferecendo oportunidade de aprendizado. Seguimos adiante com a nossa dedicação e empenho focados também no meio ambiente. O projeto Aterro Zero foi criado para que nenhum resíduo produzido pela empresa seja direcionado para aterros sanitários, em alinhamento com a proposta da Yamaha Global de redução de 50% dos níveis de CO2 e resíduos. Com muito orgulho, nós atingimos essa meta em 2018, quase 30 anos antes. As nossas raízes, tradições e nossa obstinação nos trouxeram até aqui. Somos apaixonados pela adrenalina, pelo inesperado, pelos suspiros que arrancamos em cada curva. E também nos apaixonamos e nos misturamos com os sorrisos, a alegria, os caminhos, a luta e as conquistas que são a marca registrada do brasileiro. Juntos, geramos candor. E juntos, nosso legado será cada vez mais extraordinário. Juntos, geramos candor.